estou aqui no sítio do biote município de licínia nesta tarde hoje é nove de março segunda-feira 2020 biote boa tarde biote pelo segundo os seus relatos eu achei muito interessante o que você me disse que viu aqui naquela noite você pode me contar que horas e mostrar o lugar que você viu esses objetos mostrando apontando com o dedo lá aonde você viu esses objetos o biote então é era três dois redondo e um comprido certo então eles vinha aqui perto desse eucalipe subia e voltava ali para o lado da conquista ali e esse tinha alguma luz diferente que você notou assim ó biote mas muito interessante esse relato seu eu não sei o que é porque por exemplo é um objeto voador não identificado então pelo jeito aqui ele era três objetos eles vinham lá daquela região lá era dois redondo como se fosse tamanho de um pneu de trator e um comprido mas à noite em forma de nuvem né e não era igual um farol de um carro não era um farol de luz clarinho né era tipo assim é tipo um carro com a luz acesa dentro assim que é clarão lá dentro mas sem iluminar para fora não ilumiava para fora não e isso foi que ano? há uns quatro cinco meses então foi mais ou menos dezembro novembro de 2019 nós estamos em 2020 mas é interessante e essa era assim a velocidade vinha devagarzinho ou rápido? andava depressa demais e andava devagarzinho e parava também biote mas é muito interessante né e sempre aparece à noite biote é mas agora eu não ando dentro porque eu deito cedo e nunca mais prestou atenção mas biote interessante várias pessoas aqui dessa região já viram mas tem muita gente que já viu porque já relataram para mim que esses objetos estão rondando aqui os céus de Minas Gerais a região de Licínia e dessa vez o seu relata aqui que era duas bolas mais redondas e uma mais comprida mas era igual uma nuvem né não era de ferro não era uma coisa que você via hoje você via que era uma nuvem mas com a luz dentro e o tamanho desse mais comprido mais ou menos é uns quantos metros? uns três metros de comprimento três metros então por exemplo eles apontavam aqui as duas bolas redondas acompanhando tipo um caixão que você falou mais comprido e fazia o contorno aqui e seguia aqui esse sentido uma hora devagarzinho outra hora com mais velocidade biote eu acredito porque vários moradores já relatou e eu também já vi um dia lá em Licínia lá na Serra do Serrote e agora você relatando aqui esses três objetos tipo dando escolta um pelo outro né é então nós vai terminar por aqui gente a história que o biote narrou aqui desses três objetos não identificados que vinham ali daquela Serra duas como se fosse uma esfera redonda e um comprido mas gente presta atenção era como se fosse nuvem e com aquele crarão dentro da nuvem e passava aqui nesse eucalipe e voltava para lá muitos vão duvidar muitos vão achar interessante duvida quem quiser pensa o que quiser a história está contada pelo biote aqui e filmada por mim desses três objetos não identificados aqui que estão sendo vistos aqui à noite biote muito obrigado viu obrigado pelo carinho por me atender tão bem aqui no seu sítio eu vou só andar agora também é fica de olho aí qualquer coisa eu vou ficar de olho aqui também passar aqui à noite para ver se consegue registrar muito obrigado que Deus te abençoe viu obrigado Amém.